Neste vídeo vamos compartilhar alguns tipos de chás que podem fazer uma grande diferença na sua digestão. Ter uma má digestão significa sentir-se pesado após comer além de arrotar a comida por mais de duas horas. Normalmente, o estômago deveria estar vazio em duas horas, mas se você ainda sente aquele gosto de comida horas depois de comer, ou experimenta azia, queimação, sensação de estufamento ou peso no estômago e na barriga, isso é algo desagradável e prejudicial. O primeiro chá é o de alecrim, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. A planta ajuda a diminuir processos inflamatórios e a tratar distúrbios digestivos. Além disso, o chá pode ser usado para aliviar sintomas como fadiga, dor de cabeça, enxaqueca, febre e cólica menstrual. O segundo é o chá de folha de louro que possui propriedades medicinais anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas e antirreumáticas, além de antibacterianas. Pode ser também um bom aliado na hora de relaxar pois consegue proporcionar um efeito calmante, sem causar sonolência. Outro chá útil é o de gengibre. Pode ser tomado antes ou depois das refeições e melhora o funcionamento do intestino, acelera o metabolismo e combate a retenção de líquidos. O chá de gengibre para garganta ajuda a prevenir inflamações mais graves, além de melhorar a imunidade para espantar a gripe. O quarto chá é o de orégano, uma erva comum na cozinha, que também pode ser usado antes ou depois das refeições. Possui funções anti-inflamatória e antioxidante, além do fortalecimento do sistema imunológico, redução dos níveis de colesterol e estímulo à digestão. Por fim, o chá de sálvia, conhecido por ser antidespéptico, ou seja, serve para combater a dispepsia, que é a sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Essa condição pode ser descrita como indigestão, gases ou saciedade precoce e muitas vezes é recorrente. Se você sofre frequentemente com esses sintomas, é importante usar esses chás regularmente para melhorar. E se você está com dor de estômago associada à má digestão, também pode experimentar o chá de espineira santa, conhecido por ser antiácido, podendo neutralizar a acidez do estômago e reduzir a sensação de azia e indigestão além de aliviar as dores na região. Além de ajudarem na digestão, esses chás têm outros benefícios, como propriedades antioxidantes e emagrecedoras. Cada chá tem suas características especiais, mas todos são benéficos para o corpo. Nunca deixe de consultar seu médico ou nutricionista. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.